Cada área é um ponto neutro e os times batalham pelo controle desse ponto. Quem conseguir manter o controle do ponto até 100% leva o ponto naquela área, mas precisa de pelo menos duas áreas pra levar o mapa e agora a gente vai pro game. Vamos lá, V7. Vamos lá então, meu querido. Vamos, porque já começa, inclusive, olha o Necta, cara, ele já tá aqui pra cima, tá tentando ganhar espaço, mas olha o que eu ia comentar com você antes. Esse mapa, eu queria ver o Nitro brilhando nessa Widow que você tanto comentou. Já tem uma primeira eliminação, o DDX também vai caindo. A Black Dragons vem abrindo espaço pra fazer o cap de primeiro ponto. Com certeza, né? E a Black Dragons, como a gente comentou, pode ser Zebra, pode ser considerada Underdog nesse início, V7, mas ainda assim não é um time pra você desrespeitar. E como você disse também, o Nitro fazendo a Widowmaker e o Moris, que tá de Tracer. Normalmente veríamos o contrário, veríamos a Tracer do Nitro, mas não. Ele mostra essa nova heroína e a Black Dragons, time brasileiro, já inicia melhor e captura o primeiro ponto. Eu acho legal a gente também botar aqui uma ênfase que o Klaus tá trazendo a sombra. A gente já vai pegar nessa nova meta, essa sombra nova. Ou seja, o hack dela tá entrando muito rápido. Transforma a galera em batata de maneira muito rápida por aqui. Vamos ver porque o Nitro tá tentando trabalhar esse scope por ali. Vai tentar encaixar um pouco de dano. Daqui a pouco ele vai ter o visor, mas eu acho que não vai nem precisar, porque eles tão conseguindo limpar muito rápido. Inclusive, o Beast já perde o meca dele. Olha que vem pra cima! Já caiu o Nitro. Então o veteran ainda permanece naquele ponto, né? Ele tem a sua autodestruição. Com certeza isso pode ser muito importante pra dar esse stall. E o objetivo aqui também é o 99%. É claro que se você consegue vencer direto, é muito melhor. Mas ainda assim, o principal objetivo é o 99%. Já permanece aquela briga. Teve uma verdade de som por parte do verão todo de vela. Exato. Vamos ver como é que vai ser a lâmina. Vai tentando o Leviathan passar pra frente. Já perde o meca. Vai perder a vida em sequência o veteran. O foco agora vai ser pra cima do Winston do Fast. Ele já tá um pouco mais atrás. Já recua. Vão tentar mais uma vez. E pra cima o Leviathan sem vida. É o Muris que chega pra poder garantir essa eliminação. E olha só porque o ponto vira mais uma vez. E mesmo depois da lâmina, mesmo depois também da barreira de som do Battle Toad, que foi utilizada de maneira reativa, o Nitro conseguiu ficar mais atrás. Garantiu uma eliminação em cima do Nectar, que tava abrindo espaço de tanque. E aí deixou o Muris bastante livre pra conseguir outras eliminações. Tá lá o Muris. Tava falando dele. Pegou a informação. Sabe agora onde estão os jogadores da Izurus. Eles vão pra cima. Exato. Ele ainda tenta forçar mais. Tá subindo muito rápido essa bomba eletromagnética. Vamos ver porque nenhum dos lados até agora tem habilidade suprema por ali. Uma bomba do Muris bem colocada pode fazer toda a diferença. Já foi pra cima, mas acaba errando os tanques. Enquanto isso, do outro lado, o Leviathan no Mano Mano com o Nitro. Já leva essa eliminação. Vem pra cima ainda o Muris. O Veper tentando cobrar algum abate. É coronhada na cara. Será que o time da BD ainda mantém esse ponto? O que o Fid tá vermelhinho, rapaz. Enquanto tava rolando aquela briga, como você disse, né? Do Leviathan com o Nitro. Aquele X1 de Widow Makers, que a gente conhece tanto. O restante da Black Dragon tava segurando o ponto ali daquele high ground. Conseguindo emplacar bastante dano, principalmente por conta aí do Muris, né? Que tava ali bem posicionado e ficou vivo durante a briga inteira. Agora 99%! Cobrou! Cobrou, Vicente! Cobrou, amigo. Se tem X1, vai levar de volta. O Necta também já caiu. Battletoad também cai. A Black Dragons vem pra poder estrear a Contender Sul-Americana da melhor maneira possível, que é pra já tentar levar o primeiro ponto aqui de Ilhos. Já rola essa autodestruição. Tá tentando abrir. Já tem a fúria primata do Feste também no ponto, junto à barreira de som. Perde o Macubi, se perde a vida e tá lá. O OT desceu. O ponto é da BD. Precisamos respirar. Ponto da Black Dragons, mas será que isso significa que a Black Dragons veio pra vencer a série? Veio pra tirar o mapa. É basicamente no primeiro confronto da Contender Sul-Americana, história sendo feita no Overwatch. Ô, louco, o mapa tá lá. O mapa tava bem. Tá bem aí? Tá tranquilo, câmera? Respira. É o primeiro confronto, é o primeiro round e a gente já tem a Black Dragons partindo pra cima do até então tido como o melhor time do cenário Sul-Americano e ganhando esse primeiro round do V7. É algo extremamente interessante. Olha só o que que acontece nesse exato momento. A Isurus, eles já conhecem o pessoal da BD. Eles já tão esperando a Famorce do outro lado. Eles tão trabalhando ali aquele McCree, o Leviathan vai tentar fazer o Famorce junto ao DDX. A gente sabe que a dúvida dele também é bom, mas exato, não tem na BD. Você vai ver Nitro e vai ver Muris trabalhando o foco lá no chão, meu amigo. Será que eles conseguem lidar bem com isso? Eles agora trocam, né? O Nitro vai pra sua Tracer e eles precisam principalmente focar os suportes. Uma vez que eles não têm sombra, eles não podem necessariamente ir pra cima daqueles tanques. O Klaus morreu. Mas o Klaus morre de início, V7. Exato. Vai perder o Mecha por ali ainda o Veter, mas a situação pode ficar boa ainda pra BD. Vamos ver se eles conseguem mais alguma eliminação. O Bixi tá tentando zonear a Isurus. Já joga um pouco mais de recuada por ali. Vamos dar uma olhada. Tracer por ali do Nitro. Já vai tentar dar aquela marotada. Vamos pra cima do Veste por enquanto, mas ele continua vivo. O Bixi Zouken tá do lado errado do mapa. É focado, é daivado e vai se eliminar em sequência. Não. Ainda consegue sair na Baby. É sexta de três pontos por aqui. É bupe do Wings, o Nectar ainda tentando fazer alguma coisa, mas a BD vem limpando o ponto. E agora precisa tomar cuidado porque o Klaus tava por ali e ele tava sendo boostado pela Mercy, aliada, no caso, ali do DDX. Então tá lá, já pega o Nitro. Ele havia pego também duas eliminações antes disso, mas o principal, V7, é que por mais que Isurus tenha pego agora, a Black Dragons conseguiu mostrar de novo bastante no seu jogo. Tem a transcendência nas mãos do Colero, tem também a bomba eletromagnética nas mãos do Nitro, que com certeza serão diferenciados. Já foram. Eita que eles já entram na transcendência, já fazem o dive no fundo do ponto por aqui. Vamos ver porque o tiro certeiro tá saindo. O Leviathan ainda vai tentando encaixar os mísseis, mas o Muri estava no deflect. Não tem como pegar a eliminação, mas agora sim já desce por ali. Vai batendo também no Veter, que vai perder a vida. O time da Isurus Game mostra por que que tava invicto. Já vem chegando por aqui, e o Wings vai direto pro Fosso. O Nitro também acaba resetando. Eles vão tentar vir numa próxima luta, mas olha o problema. São três Supremas do lado da Isurus. A Isurus, inclusive, o posicionamento do Klaus, ele já tá abusadíssimo por ali. Aquelas eliminações que ele garantiu depois daquela briga boa pra Black Dragons foram fundamentais porque eles puderam recobrar o posicionamento. Eles gastaram duas habilidades Supremas somente pra levar essa luta, enquanto a Black Dragons basicamente gastou tudo o que possuía. Então eles têm-se em condição pra se manter, pra parar. Essa lâmina do dragão ali do Muris que deve sair logo mesmo. Exato, ele já vim pelo fundo do ponto. O bicho vai perder o meca, mas ele tem autodestruição. Vem trabalhando, a barreira de ação já sai. O Muris tem lâmina, já é puxada, vai pro lugar apertado, vai tentando trabalhar, mas as eliminações até então vem vindo pra Isurus. A barragem do Leviathan pegando. E Klaus is the new pine? É, meu querido. Eita! O Klaus não está pra brincadeira com o perdão do trocadilho, soltou as suas garras, agora garantiu mais eliminações, agora a proteção da Isurus foi muito bem feita, né, porque no momento que eles viram que o Wings não tinha a sua barreira de som mais, aí eles puderam utilizar a do Battletoad e o Leviathan aproveitou também muito bem o momento pra colocar o seu bombardeio e garantir mais ano ainda em cima da Black Dragons, que tava de novo partindo pro ataque, mas quem tá se dando melhor, quem tá reagindo melhor até então nesse ponto é a Isurus Game. Bom, vamos dar uma olhada porque em vantagem de ult está a BD, somente o Nektar tinha essa fúria, ele vem tentando trabalhar, tava sendo poquetado pela Mercy, vão trabalhando um pouco ali mais no fundo, tá com muito pouca vida o Muris pra fazer qualquer coisa, acaba sendo ptk e eliminado, o Nektar vem pra cima tentando gerar mais abates, olha o Klaus, já mete o 96 DPS, trabalha outro no ponto, tá lá o Hayron, o Wetter pega dois, mas vamos ver se vai tentar cobrar, é o Fast que é bupado pelo Battletoad, olha que é difícil se derrubar, oi, fumo pra outro mapa, relaxa, ainda não, volta pra cá que o jogo continua, Klaus ainda eliminado pelo Wings por ali, vamos ver o que vai rolar porque o OT tá rodando. Exato, o V7 Overtime tá por ali, não há Vindades Supremas nos lados, e tá lá, Black Dragons consegue virar as duas eliminações do Wetter, claro, muito importantes, mesmo depois de um bom controle efetuado pelo Nektar naquele espaço mais apertado. Neste momento, a Black Dragons sabendo que tá jogando numa desvantagem muito grande, é ficar por ali, manter o seu time posicionado, e é fazer isso, garante eliminações iniciais, principalmente no colero ali com o seu Zenyatta. Nektar tenta e pra cima, acaba não conseguindo nada, e agora cai um por um dos jogadores da Isurus Game. Exato, já são obrigados, inclusive, a resetar ali por ali. Essa barreira de som aí, não sei não, hein? Essa barreira de som foi emocionada, né? Mas tudo bem, de qualquer forma, eu gosto de ver o colero trabalhando esse Zenyatta, ele tem um potencial de pick-off muito bom, a gente já viu isso acontecendo, e cada vez que isso acontece, pra cima de jogadores chaves, como por exemplo Klaus, é uma vantagem que a BD ganha dentro de luta muito grande. Olha a velocidade com que essa luta desceu. Wetter mais uma vez vai ter essa autodestruição, ele que tá sendo consistente demais. Vamos ver, luta vai se torar, eles vão trabalhando ainda pra cima do fosso, não vai ter bombardeio por aqui, mas ele ainda assim consegue vender a sua esfirra, o Leviathan. O Wings tá ali pela lateral, ele tem que manter esse ponto, não pode deixar virar, acabou virando, ele não tem saída por aqui, pra poder se manter vivo. O dive é pra cima dele, Klaus, quase, mas recorda já pra poder sair vivo. Voltarec tá também atropelando por ali o Fers, parece que o cameraman tava certo, a gente vai ver o terceiro mapa de ilhos por aqui. O Wings também cai, a barreira de som tá lá. É, meu querido, e aí fica complicado somente o Vetter pra tentar manter esse ponto que já virou. Tem uma lâmina, mas não existe Muris, não adianta ter lâmina se não tem o Genji, ainda tenta chegar por ali. O último jogador da Black Dragons que era o Nitro, mas também não tem sucesso, linda jogada da Izurus e principalmente V7. Os bombardeios do Leviathan estão sendo em momentos extremamente precisos, porque por mais que ele esteja no meio de uma briga, por mais que esteja rolando uma lâmina contra ele ou algo do gênero, ele tá encontrando espaço pra levar pelo menos um ou dois jogadores no meio do bombardeio e isso a gente sabe que no alto nível de Overwatch pode ser complicado demais, ainda mais contra um time, ou melhor, num cenário onde os times possuem bastante sinergia. Você sabia que o Genji tem uma fala nova? É mesmo? Hilding no Kino Moreu! Nossa, que maravilha de piada. Horrível essa, não? A primeira piada da Contenders S.A. Já é assim, eu sei. Meu Deus do céu. Bem-vindo, gente! Essa é a Contenders S.A. Aí, ó, que maravilha. Esse é meu nível, tá? Não espera nada melhor, não. Mas vamos lá, porque o terceiro mapa já abriu. Eles vão tentando trabalhar por aqui. O Klaus, mais uma vez, vai trabalhar com esse McCree. Vamos lembrar que a gente viu isso já no Vrott League. O próprio Pine fazendo nesse mapa. Esse McCree um pouco mais recuado, tentando trabalhar. Mas a BD fez uma boa rotação. Eles impediram a Izuru de pegar a parte de trás. E o McCree também, que vem sempre, né, boostado. Ou seja, com o seu dano aumentado pela Mercy. É muito importante dizer isso. Mas agora eles já pegam o ponto, mas tem que se virar nesse espaço apertado aí, né? Então que o Baraltoro acabou sendo eliminado muito rápido, né? Que também vai caindo por aqui. O Klaus está no cantinho. O A96 DPS que salve ele, Tonelo. E olha o estrago que o Nitro vem fazendo. É só finalizando eliminações e o Leviathan acaba tropando por ali os seus propulsores. É complicado. Eu não diria que foi uma escolha ruim da Izurus. Claro, eles devem ter um plano de jogo por ali. Eles estão jogando com o McCree e eles acabaram entrando naquele ponto e se colocando numa situação de um espaço apertado no qual a Black Dragons vai se aproveitar muito justamente por estar com o Dive. Eles teriam um controle de terreno mais aberto com a Pharah, com o próprio McCree. Acabaram não optando por utilizá-lo e graças a isso cederam esse primeiro ponto ao Black Dragons. O McCree nesse ponto ele precisa de espaço para poder trabalhar. Por isso que geralmente você trabalha no fundo do ponto. Eu gostei da rotação inicial. Vamos ver porque já cai por aqui o battle todo. A Black Dragons vem fazendo um bom trabalho. O Murish também tem lâmina e o Nitro já fecha a eliminação para cima do Necta. Vai cair também o Biss. Eles vão tentando trabalhar agora para cima do combo de Famorce por aqui. Mas literalmente só tem o Leviathan, só tem o DDX para poder trabalhar. Eles vêm sendo alvejados que parece que é ano novo. Olha quanto o Míssel vai para lá. É, o Klaus ainda leva o Colero, o V7. Uma eliminação importantíssima agora para uma possível reação da Isurus. O Nitro vai ter que segurar bastante com essa bomba eletromagnética. E o Wings que está muito na frente do Battle Toad em termos de barreira de som também vai ser peça-chave nessa próxima luta. Exato, vamos ver porque já vem desfihar por ali e o Fessy acaba sendo eliminado dentro do ponto. O time da BD não tem escolha. Eles vão acabar tendo que deixar virar esse ponto por aqui. O Míssel ainda tem lâmina. Eles têm tudo direitinho para poder tentar trabalhar. O problema é esse cara aí. Se deixar ele solto com essa bomba eletromagnética ele vai acabar com o jogo. E para Isurus também foi muito bom o V7 porque o Leviathan não precisou, ou melhor, só o Leviathan precisou utilizar a sua habilidade suprema. Eles não precisaram ainda da Valkyria do DDX que com certeza vai ser muito importante nessa próxima briga. E uma escolha interessante da Black Dragons preferem deixar o ponto virar do que gastar recursos e depois não ter como brigar ou pelo menos forçar uma briga mais incerta. E olha o Leviathan como ele vai fazendo esse controle. Vai desposicionando o time inimigo e vem a barreira de som. Vamos ver. O humorista em lâmina pode utilizar daqui a pouco. O Klaus acaba já usando de se recordar. Bomba eletromagnética na verdade autodestruição no nitro. Vamos ver como é que vai rodar. Tem mais uma auto por ali. A transcendência também vai rodando. Eles vão tentar trabalhar dentro do ponto. Olha o Klaus. Ele já está de olho. Vai tentar buscar a eliminação em cima do colhero por aqui. Não olhou para trás. Tomou coronhada. O Muriz agora também acaba sendo eliminado pelo Bisse. E a BD gasta tudo o que tem numa tentativa desesperada de virar o ponto. Mas acabou não conseguindo. E Tonelo, antes de eu te passar a palavra, eu quero lembrar para você uma coisa. A BD tem um ótimo Famercy que eles não estão usando. E o Leviathan está completamente solto. Será que não seria a hora de trazer um soldado? Talvez um soldado para combater diretamente com a Safari. Até mesmo o McCree se o Nitro quiser jogar com ele. Ou mesmo uma outra Famercy. E talvez esse momento fosse bom porque eles acabaram gastando tudo e não conseguiram nada como você muito bem mencionou. Leviathan agora continua ali com o seu controle aéreo. A Aero Neckta vai para cima e já tem a barreira de som por parte do Battletoad. O 17º barreira de som cedo e o Colero leva a melhora. É, o Colero do Dragão por aqui já leva um mecha. Vamos ver. Porque o Vetter vai perder o mecha do outro lado também. É o Klaus que chega trabalhando. O ponto daqui a pouquinho vai bater 90%. O time da BD vai ser obrigado a entrar. Vai ser obrigado a lutar por aqui. Ainda vai tentando um pouco mais de dano para cima do Neckta. Ele recua. Vai tentando buscar um pouco mais de espaço no ponto. O Beral Toro já foi eliminado. Isso é muito bom para a BD. Bombe eletromagnética do Nitro. Olha por isso. Vamos ver porque o Muri já leva a mecha por aqui. O Pixizuken também já é eliminado e é pentecado. O Klaus, ele está de olho. Ele acaba indo para longe. Deu tchauzinho. E o time da BD ia acabar virando o ponto. Eu achei ali que o Klaus tivesse sido bupado, mas não. Ele simplesmente... Ele foi educado. Ele se retirou de maneira educada. Exato. Eu diria que é o Moonwalk do Reset ali. Ele foi para trás. Deu um tchauzinho ainda para dar um salve. O famoso salve. Deveria ter o Hang Lose dentro do Overwatch. Mas enfim. Agora é o momento da Isurus partir para cima. Eles têm o bombardeio do Leviathan. Como disse, está fazendo um ótimo uso disso. Mas olha o Coleiro. Já está muito esperto dentro do ponto. Bem posicionado. E a Lutz estoura. É, mas o bombardeio ainda não veio. Vamos ver porque daqui a pouco isso aí dentro do ponto vai fazer estrago. Eles vêm tentando trabalhar. O Necta já foi bupado para fora do ponto. O Muris do outro lado com o Lâmina. Acaba levando o Battle Toad e leva o DDX também. É tipo... Surpresa no lanche, né? Achou um, levou o outro. Exato. Normalmente, quando vai um, vai o outro. É basicamente aquele salgadinho que você abre e vem dois Tazos. E V7. Leviathan não usa o seu bombardeio. Opa! Essa é a liberação. O que é isso? A BD levou. O primeiro mapa. Fica na mão da Black Dragons. Fica na mão do time brasileiro. Isurus Gaming que se segure porque a Contenders tem surpresa e tem Brasil ganhando primeiro. Ah, sim que eu gosto. O Klaus, nesse momento de, digamos, né? De ganhar o controle de novo por parte da Isurus V7. Eles poderiam, de repente, ter chegado mais rápido ali. Eles teriam os recursos para isso. E por mais que a porcentagem estivesse ticando, ainda assim, se o Klaus conseguisse chegar, eles poderiam sim ter o espaço necessário para depois remontar o seu ataque. Mas aí, meu querido, brilhou a estrela do garoto ali. O Klaus foi eliminado. Só ouvimos o tim na cabeça e a Black Dragons pegam a zero. É o melhor barulho para você ouvir no Overwatch. Aquele tim, 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 tim. Acabou. Me sinta até para o player quando eu ouço. É raro, né? E essa aí terminamos. Então, o primeiro mapa, aí, ilhos entre Isurus Gaming e Black Dragons. E surpreenderam, né? O time brasileiro, a gente aqui falando sobre Isurus ser o time a ser batido dentro do campeonato, vem invicto aí da Open Division e perde logo o primeiro mapa para a BD. O que vocês acham que foi essencial para a vitória que eles conseguiram aqui? Eu imagino que a Isurus, até no segundo ponto, a gente vê eles jogando bastante de maneira reativa, né? mas brilhou muito a estrela do Nitro no primeiro ponto, boas eliminações, sempre se mantendo muito atrás sem se arriscar de maneira alguma, por mais que estivesse contra outra Widowmaker, ainda assim conseguiu boas eliminações, mas principalmente o Murice, cara. Todo lugar que o Murice estava de Tracer no primeiro ponto, agora de Genji também nesse terceiro, ele estava em posicionamentos bons, tanto para pegar informação, para conseguir eliminações importantíssimas para o time e ele conseguia holdar, né? Digamos, conseguia manter o seu posto naquele espaço e isso foi importantíssimo para a BD. Eu quero colocar um ponto nessa situação onde a gente estava conversando sobre o time da Black Dragons, eu quero lembrar que eles têm duas pessoas agora trabalhando como coach ali, você tem o Babalu, você tem o Insanitz. Bem ou mal, são duas pessoas de olho na tela dos players, tentando acertar um pouquinho de cada player, ou seja, quanto mais pessoas você tem telando cada jogador, você tem uma melhoria mais prática, vamos botar assim, porque você acha erro mais facilmente. E a gente vê o time da Isurus, eles conseguiram fazer isso da mesma forma, quando eles foram para a Copa do Mundo, eles tiveram seis pessoas telando, era cada um telando um, então eles tiveram essa melhora muito rápida. Será que isso está indo no time da ABD? Não está dando uma mão? Por quê? Uma coisa a gente pode falar, o dive da ABD melhorou e melhorou muito, olha a coordenação de kill deles, gente. Com certeza, isso com certeza e se a ABD continuar assim tem toda a chance de levar sério, inclusive, contra a Isurus. É, exatamente, e a gente precisa ver, de cara mesmo de olho. E uma coisa que eu ia comentar é que no começo, o primeiro mapa, a primeira área desse primeiro mapa, a Isurus veio com sombra, veio de Widowmaker e sombra, e logo de cara eles já perderam o controle daquele ponto e depois já trocaram para Tracer e não vimos mais sombra. E a gente está aqui no primeiro campeonato oficial com a sombra bufada, então a gente já esperava que ela fosse aparecer, no final das contas isso não aconteceu. Já temos o segundo mapa selecionado, será dourado. E será que aqui a gente vê mais sombra nesse novo meta? Talvez. As luces se apagam. É, então, o pessoal aí que fala espanhol está com certeza mais propenso, digamos, a achar uma sombra em dourado, não sei, mas até sobre a sombra, eles imaginaram talvez que o plano de jogo fosse outro ou então que teriam mais tempo para isso em ilhos, mas mudaram imediatamente, pode ser sim agora o momento deles utilizarem, mas imagino ainda que não. Acho que guardariam talvez no último trecho ou então vão guardar para algum outro mapa, uma Gibraltar da vida, alguma coisa assim, se eles escolherem mais à frente. Estranelo, vamos lá então porque os portões de dourado já vão se abrir. Vamos ficar de olho no que vai vir nesse duelo porque a BD vai começar na defesa e já começou surpreendendo todo mundo. Enquanto isso, a Isurus vai trabalhar por aqui o navio pirata, vão trabalhar o trenzinho do Leviathan, rapaz, é bustado pelo aval da May por ali, já para tentar ganhar o controle do terreno elevado, deve trocar agora, ele já tem formação do jogo, será que é sombra? Será? Será? É o Gordinho, olha o Hog aí. É Roadhog V7, está lá, são três tanks então, somente o Klaus jogando com essa Tracer e o que você comentou é exatamente isso, eles subiram ali com o Bastion para buscar o controle daquele terreno elevado e não conseguiram, então neste momento é importantíssimo que eles saibam lidar com o restante da situação. Já vemos o Beast ali com a sua diva brigando com o time da Black Dragons, mas a cura da Black Dragons vinha entrando muito bem, porque justamente agora o Klaus garante essa primeira eliminação, o Nitro consegue cobrá-lo também e cada vez mais a Black Dragons precisa afastar, precisa recuar a sua defesa, porque senão é o famoso over-extend que acontece. Exato, vamos ver, já tem uma bomba eletromagnética por ali do Nitro, do Muris, na verdade, vai tentando ganhar um pouco de espaço, a vela já está setada na carga, eles vão agora para cima do Fast, estão tentando já garantir essa eliminação no Winston, aos poucos a Isurus vem ganhando espaço para poder mover essa carga, esse é um ponto complicado, eita que o Muris tinha sido colocado para dormir pelo Battletoad, o pessoal vai para cima dele, mas ele ainda consegue brincar para longe, mas tem a coronhada na cabeça, o Nanobushi para cima do Winston, vai tentando brigar, colocado para dormir, é bomba eletromagnética, e a Isurus mostra uma coisa por aqui, não é só boa luta não, é que eles não tem piedade alguma contra os brasileiros, vão para cima, e o primeiro ponto vai para a mão deles. Eles estão com uma composição de Death Ball, como a gente já comentou e já sabe como funciona, é muito tanque, muita carne para começar e não parar mais, mas eles ainda trazem o Klaus com essa Tracer para dar um pouco mais de mobilidade, ele ficou ali naquele meio de jogo, digamos, conseguindo finalizar as eliminações Muris cai primeiro e um maravilhoso Sleep ali por parte da Isurus também, para colocar o Nitro para dormir, ele que estava no seu soldado e aí não teve o que fazer, mudam as composições, Nitro passa agora para Widowmaker que deve ser buscada pelo Wings, mais uma vez a gente vê nessa estratégia funcionar, enquanto que pela Isurus também é a mesma coisa que eles vão tentar. Eita que foi para cima por ali, o Leviathan finaliza essa eliminação, o Wings acaba sendo abatido pela autodestruição, eles chegam na briga, o Leviathan agora vai tendo que ir na metralhadora para poder brigar, vai tentar sair para o lado por ali, tem também uma transcendência salvando o Muris, garantindo uma eliminação importante para cima do Klaus, mas eu não sei se vai ser o suficiente para poder segurar, o Leviathan está brigando aqui para cima do pacote, vem para cima dele Muris, vem para cima dele Fessy, eles já realizam dive, eliminação já está na mão do time da BD, o Muris e o Nitro agora chegam brilhando, já vem garantindo, eles vão conseguindo aos poucos virar essa luta por aqui, mas vamos ver, porque o Bisse está esperto e o Vetter já perde o Mecha. Exato, o V7, e a situação de recursos em ambos os times está muito complicada, porque as duas equipes acabaram trocando com posições no meio do jogo, digamos, mas algo muito importante é que o Nitro está mais próximo do seu visor de reconhecimento, e isso agora para a Black Dragons poder manter esse terreno elevado é extremamente importante, então ele precisa acertar ali mais um ou dois tiros, garantir esse visor de reconhecimento, e logo depois a BD consegue se reestruturar. Eita, gente, rolou uma autodestruição por ali agora para ganhar um pouco mais de espaço, e vamos aproveitar aqui para trazer uma informação para a galera, as imagens que a gente recebe são de um King Feed já enviado direto lá dos Estados Unidos, tá, pessoal? Só para a gente já poder deixar essa informaçãozinha extra para vocês. Biss Zouken agora eliminando o Colero, o Wings também é abatido pelo Klaus, o Vetter é o único que está ali com um pouco mais de espaço, o Visor do Reconhecimento do Leviathan acabou já saindo, eles vão deixar essa Baby Diva, olha só, virando, eles sabem que você vai ter que pôr a cara por aí, ô Nitro, já está ali Leviathan como, marutadinho, oi, oi carga, aí foi trollado pela carga, né Leviathan? Acontece na vida de todo mundo? Ele está fazendo um bico de guincho ali, acontece na vida de todo o Widowmaker, aí já chega também para tentar parar um pouco o Fessy, consegue a sua Ultimate V7 e ainda deve ter briga para a Black Dragons aqui. Exato, vamos ver, eles vêm tentando ganhar espaço, essa Freeprimata é muito boa nesse segundo ponto, é um ponto importantíssimo, vamos lembrar disso, se eles conseguem dar o tal suficiente nesse ponto daqui, o terceiro ponto se torna quase impossível para o time da Isidus Gaming, vamos ver o que que eles vão conseguir trazer, a transcendência está lá, o Nitro foi eliminado, vai rolar uma autodestruição em seguida, vamos ver, desceu o ponto, é alto que consegue garantir. É, meu querido, será, vamos ver, dá uma olhada, porque ali em cima ainda... O timing subiu, não, o timing não subiu, não foi ainda. Ali em cima ainda não está, então o ponto não está oficialmente capturado, embora a carga esteja basicamente a um pelinho ali de licença, olha só, o Klaus não deixou o X1 acontecer, chega o Leviathan, cobra também, e o V7 muito importante, o espaço que ganhou por ali a Isidus Gaming foi logo depois de outro X1 do Leviathan melhor em cima do Nitro. Bom abate do Fessy para cima do Leviathan, isso garante espaço, mas o Colero sendo eliminado pela bomba eletromagnética é complicado, o time da Isidus já vem garantindo um pouco a mais de espaço, o Nitro agora vencendo o Daivado por aqui, ele que se segure, o Bix já garante essa eliminação, o Muris está em cima da carga, mas vai tomar uma metralhadora na carga e finalmente sim agora chega a carga por ali, vamos ver, porque eles têm só 2 minutos e 40 para trabalhar, eles precisam do Snowball, mas eles não têm habilidade suprema para isso. Aproveitando, que jogaram do Beast, chegando por trás, fazendo esse flanco, viu ali que o Muris estava mais ao lado, abandonou o seu posto, na verdade foi morto, foi obrigado a abandonar o seu posto, chegou por trás com a sua diva TPS e conseguiu várias eliminações importantes para conseguir também a captura desse objetivo. Leviathan já estava buscando aquele terreno elevado, acabou ficando sozinho, foi obrigado a recuar, olha que legal, o escudo que coloca o Necta para proteger o seu companheiro está jogando muito bem, a Isura até agora são duas eliminações, acabou o suporte. Caiu os dois suportes, não vai ter luta, o Muris também já é abatido por aqui, a BD acabou perdendo dois jogadores essenciais para poder manter essa luta rodando, a Isura já vem chegando muito bem, e o Leviathan amigo, a vovó está do outro lado, mas o arroz de vovó está na mão dele, ele está soltíssimo no game, vamos ver, porque a carga daqui a pouco está batendo já ali, aquela curva do ponto, fica um pouco mais próxima do respawn do time da Black Dragons, o Vetter tem essa autodestruição para poder comprar tempo, ele já vem no dive aqui na parte de cima, vão tentando tirar de lá o Leviathan para poder ganhar espaço, o Muris com uma boa eliminação para cima do Klaus, mas o fecha, acaba sendo abatido, vem por aqui também o Leviathan, ele chega na briga, ele está sendo poquetado pela Mercy, vão tentando realizar o dive em cima dele, mas ainda não está coordenado, o DDX mais uma vez vem mantendo ele bem, ele vai ter visor daqui a pouco para poder tentar fechar, para poder tentar entregar a carga, da Isurus Gaming, tem por ali já o Rabin da Discordia, para cima da Tracer, vem trabalhando em cima do Klaus, o Vetter, garante essa eliminação, o Battle Toad vai ter Suprema, vamos ver que ele está tentando o Camerammer de Biribinha por aqui, mas olha o Nitro na Tracer agora, já garante o Double, e segura a carga para a BD. Primeira eliminação, de novo, em cima de um dos DPS, e agora a Black Dragons tem que segurar 60 segundos, o V7, eles tem a bomba eletromagnética, eles tem também a fúria primata ali do Fast, esse é muito importante para fazer esse rodo, e o Muriz daqui a pouco terá a lâmina, então os recursos eles possuem, e o foco deles agora tem sido nesse Renovado também, olha o baixinho, o Muriz já desce, vai lidar ali com o Klaus, isso é importantíssimo também, se o Nitro encontrar uma boa bomba eletromagnética naquele espacinho, no V7, ali é complicado, ali é complicado, vamos ver, a hora que eles conseguirem tirar a diva dali, é a hora que o Nitro tem que apertar o botão para ir para cima, ele já vem um pouco por aqui, já garanta a eliminação para cima do Necta, vão tentar buscar o Klaus, ele está aqui no cantinho, eita, que chega por ali, o Muriz só fatiando para garantir aquela eliminação, estava sendo ajustado por ali o Leviathan, vai rolar o Rez, mas vai rolar a lâmina, o Muriz vem para cima, já é a bate em cima do Dx, é a bate em cima do Leviathan, o tempo do relógio está descendo, e o time da Isurus vai passar sufoco, está à espera do milagre para poder entregar a carga, solta autodestruição, o Vetter, vem para cima, o time da Black Dragons, para tentar já travar por aqui essa carga, o OT está lá, o Muriz garantindo a eliminação no Battle Toad, eles pulam para cima do Bice, já garantem também a eliminação, vai descer o OT, vai descer o OT, não chega ainda, o Dx consegue subir de novo, pega o Reset, mas eles não tem jogadores suficientes do Anelo, para poder manter essa luta rodando, está lá, vai descer o Overtime, e a Isurus Gaming não garante o terceiro ponto. Importantíssimo o V7, a gente sabe da dificuldade desse terceiro ponto de Dourado, a gente já viu aí milhares de Dourados sendo jogadas, e com certeza, eu diria até que é um dos pontos mais difíceis do Overwatch, para a gente conseguir capturar, agora, o que fez o Muriz ali no final, maravilhoso, chegou, aproveitou da oportunidade, sabendo que a Mercy do DDX estava ressando o seu companheiro, já chegou com a lâmina, já chega muito bem, buscando a primeira Mercy, porque não teria para onde correr, ele estava, somente o DDX e o Leviathan por parte da Isurus ali naquele High Ground, então, não teria muito para onde ele correr, e aí, pega a eliminação em cima da Mercy primeiro, pega a eliminação depois, em cima do Leviathan também, com o seu soldado, então, uma ótima visão de jogo, e principalmente, V7, essas eliminações que ele garantiu com a lâmina, e também por ter um espaço muito bom aberto, graças a uma primeira kill que foi tida em cima do Necta, da Isurus Gaming, ainda assim, depois dessa briga, eles tinham as duas habilidades supremas de suporte, então, o Wings e o Colero poderiam proteger os seus aliados da melhor maneira possível, no caso, o Wings utilizou a barreira de som primeiro, e depois, o Colero simplesmente fechou com a sua transcendência, então, muito bem utilizado o recurso geral da Black Dragons. Vamos aproveitar, então, agora, tá virando o mapa, vamos já ver um pouquinho da composição da Isurus, eu gosto, você sabe que eu gosto de um Junk Rat, eu gosto, é um menino explosivo, o Leviathan já vai buscando ele por ali, significa que a composição da Isurus Gaming deve jogar um pouquinho mais recuada, não devem ficar lá naquela parte mais da frente, tentando proteger prédio, e olha o posicionamento do Klaus, ele tá no pixel lá longe, ali tem um pixel que você consegue, um tiro na saída da base, será que o Klaus garante já essa eliminação na saída da escola? Vamos ver, porque faltam dois segundinhos pra abrir a porta, vamos lá, cadê o Klaus? Ah, tá esperto, o tiro pegou, o dedinho, o tiro saiu, mas estava bastante esperto, ele é jogador D&D, ele sabe que pra matar o boss, não foi no primeiro, mas tá lá então, o Klaus garante essa primeira eliminação no Colero, não haverá órbita discórdia pra você controlar, basicamente, nenhum posicionamento nesse começo, mas o Muriz, se ele brilhar aqui, ainda existe uma briga boa pra Black Dragons, porque por mais que eles tenham eliminado o Colero, eles não sabem do posicionamento do Muriz. Ele volta rápido, ele volta rápido, o Muriz já tá ali no cantinho, já tá esperto, porque a Weedle deve estar do outro lado, lembrando que a Izuru tá trabalhando, ai Muriz, ai não deu né? Acabou sendo pego, não teve jeito, o Nek tá muito bem, encontrou o posicionamento, ele que tava com a Mercy, inclusive, então, de qualquer maneira, todo o posicionamento da Black Dragons agora muda, porque eles estavam muito baseados naquele flanco do Muriz, inclusive, ele já troca de herói, vai pra Weedle Maker, inverte, digamos, posições ali com o Nitro, mas ainda mantém, basicamente, a mesma estratégia, até pra tentar gerar um pick, ou pelo menos, bastante dano, pra depois, o Nitro entrar e finalizar a eliminação, pra carga poder andar, e tá lá. Agora sim, já garante a eliminação pra cima do DDX, não tem res pra Morse, que morreu, mas também não vai ter res na cabeça do Muriz, que acabou sendo perdida. Vitor, enquanto isso, já garante uma eliminação boa pra cima do Leviathan, o time da Isuru tá tentando se manter, dependendo do Klaus garantindo mais abates, assim como esse que ele pegou em cima do Nitro, mas eles já perdem por ali o seu healer, olha o trabalho que o Klaus tá fazendo, Morifeste também, ele dá um fire nessa Widow Maker, mas vamos ver se ele consegue descer aqui, pra poder segurar a carga, porque o Veter vai puxar essa autodestruição bem em cima, o primeiro ponto deve ficar na mão dele já já, tem transcendência também, vai segurar, é como, o Kiel na mão do Veter, vai trabalhando ali o colero, é Kamehameha de Biribim, é mais uma eliminação, Ormidade Escórdia na Widow, Klaus, você não vai a lugar algum, meu amigo. o Veter com a eliminação em cima de ambos os tanques, V7, aí não existe mais old, aí não existe mais stall, a Estudos Gaming simplesmente vê o seu primeiro ponto sendo capturado, ainda seguraram muito bem, como você disse, o Klaus on fire, garantiu várias eliminações, mas, no fim das contas, a autodestruição fechou o caixão desse primeiro ponto da Estudos Gaming, que agora tem sim, as ultimates defensivas e elas são muito importantes, V7, tanto pra você manter esse high ground, quanto pra você entrar não tem diva, não tem diva, o Nitro acabou errando por ali o posicionamento, na verdade não consegue buscar uma boa eliminação, mas ele cobra do chão e o Bisse já é eliminado, o Wings cai do outro lado, olha a bomba pra cima do Klaus, já vai caindo, tem pneu vindo, onde será que o pit stop vai acontecer? É o Veter que acaba perdendo esse meca, eles vêm trabalhando mais uma vez em cima da carga, olha o Muris, vai tentando buscar, mas tem por ali um macaco irritadíssimo, desculpa, cientista, irritadíssimo, buscando um pouquinho de espaço, tenta buscar ali o kick shot pra cima da Mercy, não consegue, vai passar de novo, tá aberta, mas uma boa matriz defensiva por parte do Bisse Zoukin pra poder segurar, o Wings foi lá e buscou aquela eliminação, se não pega no scope, pega na onda sonora, o Nitro acaba morrendo pra trap do Leviathan, enquanto isso os times vão trocando abates, mas a carga continua se movendo pra BD. Exatamente, a carga continua se movendo, o Klaus saiu da sua Widowmaker, naquela briga anterior ainda eles colocaram um estimulante na Widowmaker que não fez nem um pouco de sucesso graças a boa bomba eletromagnética do Nitro e agora a V7 é aquela mesma briga por Stoll, mas aparentemente a Black Dragons decide voltar, decide encontrar melhores posições pra depois descer e essa é a hora porque já tem barreira de som do Wings. Eles inclusive vão ter essa autodestruição porque vai rolar essa transcendência, segura a vida por ali, olha o Nitro, uma boa bomba pra cima do Necta, garantem também eliminação no DDX, o Colero já vem garantindo dois, o Vetter também garante eliminação no Klaus, pode rolar o Pit Stop que for, o Fess pode cair, mas vai rodar também essa autodestruição, será que vai um milagre? Não, o Muris cai, mas o segundo ponto tá lá. De novo, uma luta vencida pela Black Dragons, não só por conta da vantagem de habilidade suprema de suporte, mas também pela vantagem em geral de funcionamento como eles tiveram, eles recuaram, eles fizeram isso muito bem, esperaram o momento exato, definiram o alvo e aí sim, foram pra cima, o V7. Muris agora vai no seu Genji, de repente, querendo fechar um pouco mais as eliminações ou então, até contestar aquele terreno elevado que a gente sabe que é muito importante aqui pra esse terceiro ponto de Dourado, mas aí Suros também tem bons recursos pra fazer o trato. É só falar que ele tem bomba que o menino joga. Esse daí tá de olho naquela música. De qualquer forma, eles vêm tentando garantir um pouco mais de espaço, vêm tentando comprar tempo, mas são quatro minutos pro time da BD. Lembrando que se a BD chegar no ponto, eles já levam esse mapa. Vem pra cima por aqui o Veter, tá tentando abrir espaço, rola a bomba do Nitro, mas não garante a eliminação, na verdade, ele remove o Mecha do Beast, isso é muito grande. Vai rolar a Transcendência também, o Nitro é ptkado, a Suros vem tentando trabalhar por aqui e ganhar espaço pra poder manter esse nome, pra poder manter essa invencibilidade. De mapa já não tem mais. Enquanto isso, o Veter vai comprando briga, vai tentando subir essa autodestruição, já já vai chegando por aí. Vai brigando por ali ainda o Winston do Necta, vem tentando botar o Veter um pouco mais pra trás, tentando ganhar uma eliminação, mas ele não tem dano o suficiente pra isso, pra passar pelo Mecha. Olha o Veter, já manda de trivela, busca a Pixel, vamos ver. Autodestruição cai, é a primeira que não leva nenhuma eliminação. Enquanto isso, o Murice no fundo vai passando, vai tentando fatiar por aqui, o Beast já é eliminado, vamos ver porque a lâmina também vem, vai puxar, mas não puxa pra ninguém até agora, achando o caminho ali aquele Winston. O Necta, agora sim, vai caindo, a Mercy também ficando numa situação complicada, a Isurus, assim como no primeira metade do mapa, a espera do milagre. Falta pouco, V7, não é o trajeto inteiro, vai ter que chegar alguém agora da Isurus por ali, tem uma barreira de som, vamos ver. Vai jogando por ali, já vai rodando também o visor do Leviathan pra tentar buscar alguma coisa, a autodestruição tá lá no fundo da carga, mas o Murice garante a eliminação em cima do Beast, isso é grande, não vai conseguir resetar o Mecha, espera todo e cai, o Necta cai também, a Mercy tá no alto, mas vem sendo focada por ali pelo Fast, vai tentando manter a carga parada o quanto pode, não tem como ressar, o Leviathan também tá um pouco mais atrás, o Dai vem em cima dele, vai tentando colar o Klaus por ali, ainda não desce nenhuma eliminação pra nenhum dos lados, o Qualero cai, mas cai o Klaus também, ele chegou na briga, Necta tem essa fúria primata, mas olha só, olha o que o feed, tá azulzinho, é o time da BD que vem levando um atrás do outro, eles precisam da eliminação em cima da Mercy, precisam tirar o Winson da carga, vai a fúria primata, na verdade o Fast vai pra cima do DDX na marra, a lâmina tá por aqui, o Klaus já é abatido, cai também o Beast, a BD tá chegando, será que é pra tirar mais um? Tá lá, é 2x0 contra a Isurus Gaming. 2x0 pra Black Dragons V7 e o que a gente não esperava está acontecendo, meu querido, meu querido, minha querida, isso aqui é Containers, tá? Então lá então, vamos acompanhar a play do Murisa, ele que foi importantíssimo, perdão, de novo nesse mapa, né? Vários momentos, buscando o Beast quando tava naquela mini diva pra encerrar a sua vida o mais rápido possível, agora, um cara que, tudo bem, não apareceu ali na Play of the Game, mas que também foi muito importante nesse mapa, foi o Nitro. Basicamente, todos os momentos que ele estava com a sua bomba eletromagnética, ou ele colocava num tanque pra acabar com a vida do tanque, ou então ele pegava um alvo muito prioritário, como foi o caso do Klaus, que tinha o estimulante em si, então o Nitro também aparecendo bastante, em geral, a Black Dragons surpreendendo demais, você acha que? Eu acho que o foco deles mudou e mudou pra uma coisa chamada vitória, porque 2x0 em cima da Isurus, não é pra qualquer um não, amigo. É, e falando nos DPS, a gente já tinha falado deles, da importância dos DPS da Black Dragons, e eles estão se mostrando muito fortes, e eu queria até comentar que no começo desse mapa de Dourado, quando eles estavam na defesa, a gente viu uma mudança desses DPS que, pelo menos, me surpreendeu. A gente viu Muriz de Tracer e Nitro de Widowmaker, então eles fizeram essa troca, o Nitro, que é tão conhecido como sua Tracer, não foi ele que trouxe ela no começo. Eu acho que prova bastante também da versatilidade do jogador, porque se o cara consegue utilizar uma Widowmaker e uma Tracer também, com certeza ele usa a maioria dos DPS também. É isso aí, agora a gente vai pra um pequeno intervalo.